E aí 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 Convida você se inscrever no canal ainda não é Deixa o like também E aí Eu agradeço aí E aí E aí E aí E aí Aqui já é centro Aqui é o novo centro né É em Patinga, Minas Gerais O sentido Iguaçu O sentido Iguaçu Também já tem já Bastante vídeo aí Você pode estar assistindo outros aí também Direto aí ó Vai Veneza 1 Tem vídeo Veneza 1 Veneza 2 E tem passando Passando Vídeo passando Dentro centro também Veneza 28 de Abril E outras avenidas lá Tem a previsão aí do centro de Patinga ó Tem a previsão aí do centro de Patinga ó Tem a previsão aí do centro de Patinga ó Tá Tem a previsão aí do centro de Patinga ó É um pouco do centro né Tá rebaixado aí Tá rebaixado aí É só você Se você quer assistir mais vídeo centro Vai na playlist Dando um clique na foto do perfil Você vai encontrar O que você quer assistir abriu e a fita dormida hein tá mesmo esse semáforo fecha rápido esse que você não quiser passar ele fecha rapidão abriu e ficou esperando é esse mesmo mas aí o de trás é prozinho pra alertar o da frente em boa senão ele fica senão ele não vai não aqui é avenida Claudio Moura aqui 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 acessa 381 no sentido do Belo Horizonte bairro outro bairro ferroviário as pocas arrebentadas fica cheia de lombos é ah é do centro aqui não entendi do centro passando eles tem igual do centro tem vídeo do bairro outro também bairro ferroviário choque do vale bastante vídeo no canal aqui acessa o bairro Iguaçu saindo da 381 aqui é a Avenida Brasil aqui é a Avenida Brasil nesse momento são meio dia e 4 minutos são 2 do 3 2023 Rua Minerense Ruas Minerais Vai avulação de Lingeria Não vai ter vaga ali Ou não? Ah tem uma moto parada ali Ah tem outro lado não? Carga e descarga Aqui carga e descarga Não pode Obrigado por assistir aí Seja bem vindo